Atena, preciso avaliar a ameaça e planejar meu ataque. O que é que vai acontecer? A operação volta vai para a água abaixo. Daqui o que precisamos dele? Do refém? Vamos ver a ser ele aqui, a gente vai ver. Cinco soldados, todos armados. Se alertá-los, matarão o refém. Preciso ir para um ponto de observação e atraí-los para fora. Provavelmente tem cheirado muito daquele gás. Queria ver você por um doíso na cara dele. Tá brincando, não consigo nem olhar na cara dele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Onde está o ponto? Se eu conseguir separá-los, vai ser mais fácil eliminá-los. Ei, ouviu isso? Tem alguém lá fora. Vocês dois vão dar uma olhada. A porta continua tracada. Não vou dar sopa para passar. Certo, chefe. Ei, pense que ele é igual a mim ou você. Se eu tirar dele, ele vai cair. Por que? Está vindo. O problema é só ele. Ah, não. O problema é só ele. Bem, senhor Wayne, deixe-me explicar. O fluido MR da Willian, armadura líquida, o traje também é compacto. Falando nisso, o novo... Caio bem, Mr. Wayne. Ativei os programas de treinamento RA se quiser rodar os diagnósticos. Basta começar a usar. Três homens armados, um refém. É hora de testar este traje. Por que foi isso, droga? Ele pediu reforço, o que está acontecendo? Cala a boca! Ele está tentando pegar a gente! Este novo traje é mais rápido e ágil. Ao me aproximar sem... Socorro! Cara, já tinham me falado que você era rápido, mas nunca vi ninguém derrubar três homens assim. Inacreditável! Não há mais perigo. Alguém virá para buscar você. Obrigado. Me fala, você vai atrás do espantalho? Aquele filho da mãe precisa ser detido. Hoje. Vamos lá. Oráculo, anexei o transmissor Aplink à torre de micro-ondas. Perfeito. Eu fiz uma ligação anônima para o DPGC. Vão enviar alguém para resgatar o refém. Vai, por favor, conecta. Aliás, a torre é interna. Tudo bem. As duas torres estão totalmente online. É hora de encontrar o espantalho. Oi. Preciso usar as duas antenas para identificar as frequências de micro-ondas e de rádio ao longo de Gotham. Se eu encontrar as duas frequências no mesmo local, saberei onde o espantalho está produzindo a toxina. As frequências de rádio e micro-ondas...